A reforma da Previdência que vem sendo proposta pela PEC 287 não se justifica com os dados da própria Previdência Social hoje. Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho destaca que 80% das aposentadorias concedidas no Brasil são de pessoas que passaram dos critérios, ou seja, cumpriram mais do que os critérios para aposentadoria. Então isso não justifica o argumento de que os trabalhadores brasileiros se aposentam muito jovem. Outra questão é com relação à proteção social que a Previdência representa. Então hoje a gente já tem fora do sistema de proteção social 25% dos trabalhadores e trabalhadoras. Com a aprovação dessa PEC significa um aumento assustador desse percentual o que vai causar consequentemente um desastre para as políticas não só de Previdência mas também assistência social e saúde. Não justifica também os gastos da Previdência quando a gente analisa as contas e vê que a maior parte dos benefícios previdenciários são de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos. Então é muito pouco com relação a que a Previdência paga de benefício para os trabalhadores.